Hoje eu recebi uma mensagem que me fez pensar. Nós nascemos e achamos o Bob Esponja um cara legal e o Lula Molusco um chato. Mas quando crescemos, percebemos que na verdade o Bob Esponja é um cara insuportável e passamos a nos identificar com o Lula Molusco. A mensagem que eu recebi era essa, dizendo que a história do Lula Molusco é muito triste, pois ele era só um artista que não conseguia uma oportunidade. E por conta disso, teve que trabalhar em um fast food para sobreviver. E isso me fez pensar. E se eu tivesse desistido? Diferente dele, eu forjei as minhas oportunidades. Mesmo que para chegar no projeto social onde eu aprendi violoncelo, levasse três horas e meia de ônibus para ir e três horas e meia de ônibus para voltar. Eu toquei por quatro anos na rua para mostrar a minha arte e para provar que eu posso abrilhantar qualquer tipo de evento. Já toquei sem receber nada para provar que eu era capaz. E com tudo isso, eu aprendi que algumas oportunidades não são encontradas, elas são alcançadas. Se você acha que já tentou demais por um sonho, tente coisas novas para obter novos resultados. Todo sonho palpável é possível. Ai de mim, se tivesse acreditado no que foi dito por grande parte da minha infância. Eu venho de uma família que não conheceu nada além da fome e da miséria. Minha mãe foi mãe solteira e criou quatro filhos assim. E meu pai, apesar de muito amoroso, foi dependente químico. Eu ouvi de uma professora na infância, você é um erro e erros não vão longe. O seu futuro será igual ao do seu pai. Mas com o passar do tempo, eu percebi que quem coloca ponto ou vírgula na minha história sou eu. Já disse isso uma vez. E acredite em mim. Você é capaz. Você é capaz. Você é capaz.